Também pelos nossos lideranças que não se venda, não venda o nosso povo. Esse é o momento que nós nos unimos. Essa unidade que ela não fique só nesse momento, que ela tem continuidade. Porque o momento que nós sobramos é agora. Este é o pleito eleitoral de 2018. Nós vivemos sofrendo há 518 anos. Será que vamos esperar mais 518 anos para sofrer? Esse não é o momento pessoal. O momento é de nós realmente pensarmos nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos que estão ainda para nascer. Esse é o momento pessoal, de nós pensarmos no que é melhor para o nosso povo. Porque eles que estão aí, a Assembleia Legislativa, no Palácio, eles não estão nem aí para o nosso povo. Mas nós estamos aqui hoje para justamente reivindicar os nossos direitos. E que esse direito seja respeitado dentro da Constituição brasileira.